Quem liberta do meu pecado Seu amor é forte, insuperável É o rei da glória, o grande rei dos reis Quem treme a terra como um trovão Sem ar eu fico admirado É o rei da glória, o grande rei dos reis Maravilhosa graça Amor que não tem fim Tomou o meu lugar A minha cruz levou E deu a sua vida Para me libertar Jesus eu canto Pelo que fez dormir Quem traz a ordem em meio ao caos Quem faz do órfão um filho e filha É o rei da glória, é o rei da glória E quem governa com a justiça És como um sol Tua face brilha É o rei da glória, o grande rei dos reis Aqui, aqui, aqui Maravilhosa graça Amor que não tem fim Amor que não tem fim Tomou o meu lugar A minha cruz levou E deu a sua vida Para me libertar Jesus eu canto Pelo que fez por mim Digno é o Cordeiro de Deus Digno é o Rei que a morte venceu Digno é o Cordeiro de Deus Digno é o Rei que a morte venceu Digno é o Cordeiro de Deus Digno é o Cordeiro de Deus Digno é o Rei que a morte venceu Digno é o Cordeiro de Deus Santo, Santo, Santo Maravilhosa graça Amor que não tem fim Amor que não tem fim Tomou o meu lugar A minha cruz levou E deu a sua vida Para me libertar Para me libertar Jesus eu canto Pelo que fez por mim Digno é o Cordeiro de Deus Deus Glória!